Salve, salve, pessoal! Bem-vindos mais uma vez a esse nosso humilde estúdio que vai ajudar você na sua aprovação. Agora, claro, eu preciso que você também colabore e faça a sua parte. Então, vem comigo porque ainda tem muita questão pela frente. Questão de número 66. Vamos dar uma olhadinha aqui. Nós queremos as certas e as erradas e daqui a pouco a gente marca. Vamos lá. Entende-se por trabalho educativo ou atividade laboral em que as exigências pedagógicas relativas ao desenvolvimento pessoal e social do educando prevalecem sobre o aspecto produtivo. Nós já fizemos questão sobre isso. Está lá no artigo de número 68. Artigo de número 68. Maravilha! E aí, isso daqui vai estar no parágrafo 1º, na definição. Tem consistência interna? Tem. E está copiado e colado do nosso ECA. 2. Segundo ponto. Todo menor tem direito à profissionalização para criar condições de ingressar no mercado de trabalho no futuro, devendo os pais ou responsáveis adequar o horário da frequência escolar do menor, de forma a não prejudicar as atividades relativas à profissionalização, sendo extra-prioritária. Gente, a prioridade não é para o trabalho. A prioridade, como você sabe, e você sabe bem, é para o estudo. Então, isso daqui vai estar errado. Perfeito? Isso daqui vai estar errado. Item 3. A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a participação na venda de produtos do seu trabalho não desfigura o caráter educativo. Maravilha! Isso daqui vai estar no parágrafo 2º, parágrafo 2º do artigo de número 68. E 8. Verdadeiro. V, F, V. V, F, V. Ainda sobre essa assertiva daqui, todo menor tem direito à profissionalização e tal para criar condições de integrar, a gente tem que pensar o seguinte, né? A grosseria dessa assertiva aqui é falar da prioridade como sendo o trabalho. Como sendo o trabalho. A função educativa, ela prevalece. Questão 66, gabarito letra B de bola. Cuidado. Questão de número 67. Questão número 67. Também é tranquila. Essa daqui você provavelmente matou só olhando. Por quê? Porque é uma questão, assim, raro de acontecer na prova, mas que ela invoca o artigo de número 66. É uma questão bem simples. Olha só. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão no horário recomendado para o público infantil programas com finalidade. Isso aqui é para inglês ver, viu? Então, é complete. Tia Nádia falando. Educativas, artísticas, culturais e informativas, as três estão corretas. Gabarito letra E. Está lá, copiado e colado no artigo de número 76. Questão de número 67, gabarito letra E. Questão de número 68 agora. Vamos lá. O que você marcou aqui? Vejamos. Há adolescente até 14 anos de idade assegurado bolsa de aprendizagem. Há, mas adolescente a partir lá dos 13 e tal, etc. Não, mas o que está sendo falado é a questão da bolsa. E aí a bolsa, ela é conferida até o adolescente a partir de 14 anos de idade. O adolescente até 14 anos de idade é assegurada bolsa de aprendizagem. Aliás, a partir não, até 14 anos de idade. O que nós temos aqui? Nós temos o artigo, copiado e colado, do artigo de número 64. Verdadeiro, artigo de número 64. Copiado e colado. Segundo, há um adolescente portador de deficiência assegurado trabalho protegido. Está correto? Está. Redondo, redondo, redondo. Trabalho protegido é uma instituição. A ideia aqui é fazer com que ele não tenha nenhum agravo da condição, que tenha condições de fato de aprender, enfim. Artigo de número 66. De novo, isso aqui caindo. E agora, a nossa assertiva errada. Ao adolescente aprendiz maior de 13 anos são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários. Guarda, está falando da questão do trabalho? Isso aqui remete ao artigo de número 65. Está falando de trabalho? Guarda a idade de 14 anos. Qualquer idade diferente de 14 anos vai te dar um certo trabalho aqui. 13 anos não, 14 anos. Gabarito, então, letra E. 68, gabarito, letra E. Maravilha? Questão número 69. A privação da liberdade do adolescente poderá ocorrer? Vamos lá. Letra A. Em flagrante ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente? Perfeito. Isso está lá no nosso artigo de número 106. Artigo de número 106, que vai falar exatamente disso. Então, a gente já marca e passa para a próxima questão. Vunesp tem questões muito boas, mas algumas são bem preguiçosas. Questão de número 70 agora. Considere o seguinte caso hipotético. Adolescente de 14 anos comete um ato infracional. De acordo com o ECA, nesse tipo de situação é correto afirmar que? Lembrando, ele já tem quantos anos, minha gente? Já tem 14 anos de idade. 14 anos de idade. Letra A. São penalmente imputáveis os menores... Opa, eu já paro por aqui. São penalmente inimputáveis. 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 Os menores de 18 sujeitos às medidas previstas em lei. Isso daqui vai estar no artigo que você já estudou comigo. 104. Perfeito? Letra B. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do julgamento. Olha que malandragem. Aqui está lá no parágrafo único do artigo de número 104, que na verdade é a data do fato. É a data do fato. Letra C. Então, a B está errada. A A está errada, a B está errada. Letra C. São penalmente inimputáveis os menores de 21 anos de idade. A história dos 18. Letra D. São inimputáveis penalmente os adolescentes independentemente da idade. Se tiver 60 anos de idade... Não. Não rola. Letra D está errada. E sobrou a letra E, que é a nossa correta. Para os efeitos dessa lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Isso daqui está lá no parágrafo único do artigo de número 104. E aí, questão 70, gabarito. Letra E. Questão de número 71. Nos termos do ECA, considera-se ato infracional. Mel na chupeta. É o tipo de questão que você sabe mesmo sem querer. Por quê? Você já leu isso 200 vezes. Artigo de número 103, que vai trazer a definição de ato infracional. Aí tem lá. Apenas a conduta descrita como crime. Não. Exclusivamente o ato praticado pelo adolescente que afronta um dispositivo legal. Não. Qualquer ato praticado. Gente, é copiado e colado. Artigo 103. E nós identificamos na letra E o que está copiado e colado. Considera-se ato infracional. Portanto, a conduta descrita como crime ou contravenção penal. Está aqui. É o que está lá. Preenche, preenche e responde. Questão número 71, gabarito letra E. Questão de número 72. Vem comigo. Nos termos do ECA, é correto afirmar o quê? É dever do Estado assegurar. Aí a sua cabeça já está pensando lá no iniciozinho do nosso ECA, né? Não. Pensa lá no meio. Lá pelo artigo. Vou dar dica. 54. Falou dessa parte de educação aqui. Artigo. 54. 54. Maravilha. Até porque você entende que é a parte da educação quando você lê as alternativas. Então, dá uma olhada. Ensino médio obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não tiverem acesso. Na idade própria. Gente, a gente está falando do ensino fundamental. É muito interessante essa confusão. Fundamental. Não é médio. Tem que ter a base. Então, a base é o ensino fundamental. Maravilha. Está errado. Isso daqui vocês vão encontrar no inciso de número 1. Letra B. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino superior. Cuidado. É ensino médio. Olha que malandragem da banca. Ensino médio. Isso daqui vai estar no inciso de número 2. Letra C. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência exclusivamente na rede regular de ensino. Então, quando a gente começa a brincar com isso, falar exclusivamente, a gente já sabe que está errado. Na verdade, vamos fazer a correção. Você já sabe qual é a palavra. Eu acho que sabe. Preferencialmente. Anote aí. Preferencialmente. E a questão é tão preguiçosa que eles colocaram na ordem. Inciso número 3. Eu acho que vai na ordem até o final. Letra D. Atendimento no ensino fundamental e médio através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência e saúde. Bolsa, educação e lazer. Bolsa, educação e lazer. Gente, inciso de número não está na ordem, não. 7. E está errado. Por quê? Porque, vamos lá. Atendimento no ensino fundamental e médio através de programas suplementares. Ok até aqui. E aí, o que vem depois é o que nós devemos, digamos, questionar. Deixa eu só grifar aqui. Só por desencargo de consciência. Você vai grifar no seu ECA isso aqui. É o programa suplementares. Ah, eu achei que fosse complementar e tal. Está escrito suplementar. O que isso significa, daria uma dissertação de mestrado fantástica aqui, só falando sobre programas suplementares. Mas, o que não faz muito sentido, diga-se passagem, na vida real. No entanto, eu quero apenas que vocês guardem essa expressão. Afinal de contas, esse concurso é um negócio muito importante para você misturar com vida real. Vamos lá. Material didático escolar. Tem. 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 Material didático escolar. Tem. Vamos grifar o que tem. Transporte. Tem transporte? Tem. Tem transporte. Tem alimentação? Tem alimentação. Tem assistência à saúde? Tem assistência à saúde. O resto não tem. Então, o erro está aqui. Bolsa, educação e lazer. Nesse campo, então, no inciso número 7, nós temos material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Você vai guardar quatro itens. Perfeito? E aí, você vai puxando a setinha e vai escrevendo. Eu só não vou escrever por uma questão de tempo, mas pausa o vídeo e aí escreve quais são os quatro itens. Porque se colocarem mais, colocaram cinco, já sabe que está errado. Letra E. É a nossa correta. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do adolescente trabalhador. Inciso número 6. Maravilha, questão número 72, gabarito, letra E. Vamos para a questão número 73. Bem rapidinho, bem fácil. De acordo com o ECA, é correto afirmar que considera-se criança para efeito da lei e o olho já vai batendo no erro. A pessoa até 16 anos de idade, incompleto, nós já sabemos que não. Está lá no artigo de número, você já sabe. Artigo de número 2. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto da criança, esse estatuto, às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Correto! Isso aqui é o parágrafo único, gente. Parágrafo único do artigo 2. Artigo 2, parágrafo único. Está correto. Questão número 73, gabarito, letra B. Vamos ver o erro das outras? Considera-se criança para efeito dessa lei a pessoa até 14 anos de idade. Ah, meu Deus do céu! 12 anos incompletos. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse ECA entre 18 e 21 anos de idade. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente. O que está escrito no ECA no parágrafo único é, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Não é 24 anos de idade, não. O erro está aqui. Letra E. É verdade a aplicação da lei, mesmo que excepcionalmente? Não. Isso contraria o parágrafo único. 73, gabarito, letra B de bola. Questão de número 74. Sobre o ECA, vamos responder, vamos avaliar os itens abaixo. E aí, claro, nós queremos os corretos. E isso daqui, esse conteúdo daqui, vai direto sair da conjunção dos artigos oitavo mais artigo nono. Eu vou pedir aqui licença para ir direto para a assertiva errada, na verdade, para as assertivas erradas. Perfeito? O gabarito dessa nossa questão é a letra B. E aí, obviamente, quais são as erradas, então? O 2, o item 2 e o item 4. Vamos ver se a gente já consegue matar aqui? A gestante e a parturiente têm direito a dois acompanhantes. De novo, gente, não sei nem se está repetida essa questão. É um acompanhante. Cuidado. E item 4. O atendimento pré-natal não será realizado por profissionais da atenção primária. Caramba, eu estudei pra caramba pra isso. Vai ser realizado, sim. Ok? Então, questão número 74. Gabarito, letra B. Lembrando, está lá no artigo oitavo com a conjunção do nono. Depois dá uma olhadinha lá. Questão número 75. Mais uma para marcar certo ou errado. E agora, o que será que nós temos na nossa frente? Considera-se crianças para os efeitos dessa lei, a pessoa até 12 anos de idade, completos. Ih, meu Deus do céu. Incompleto, gente. A gente já sabe disso. Artigo 2º. Nos casos expressos nessa lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Está correto. A primeira é falsa, a segunda está errada. Falso, verdadeiro. Pô, a gente já... Nós já sabemos a resposta, mas tudo bem, vamos lá. É falso, verdadeiro. Vamos ver por que essa terceira está falsa. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, sendo este último em caráter transitório e excepcional. Não tem isso. Caráter transitório e excepcional. Família, comunidade, sociedade em geral e poder público. Não tem essa história de transitório, não. Não. A criança e o adolescente gostam de todos os direitos fundamentais. Isso aqui vai estar lá no artigo 3º. Artigo 3º. Maravilha, gabarito, letra A. 75. A letra mais bonita do alfabeto, letra A. Ah, questão número 76. Vem comigo. Analisar assertivas, assinale a correta e tal, de acordo com o ECO. Capítulo 3, blá, blá, blá. Vamos lá. Questão número 76, então. Será garantida a convenção integrada à criança com a mãe e adolescente que estiverem em acolhimento institucional? É garantido, sim. Isso daqui está correto. Está lá no artigo 19, no parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Perfeito? Segundo, segunda, segunda assertiva. Segunda assertiva. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional terá sua situação reavaliada no máximo a cada 3 meses. 3. Está errado. Devem a autoridade judiciária competente decidir pela reintegração familiar ou pela colocação em família substituta. Ok. O erro aqui está a cada 3 meses. Isso vai estar lá no artigo 19, 19, parágrafo 1º. Parágrafo 1º? É, parágrafo 1º. Será garantida, item 3, será garantida a convenção da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou pela entidade responsável, independentemente da autorização judicial. Professor, é independente? É. Artigo 19, também, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. E último item, a permanência da criança. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional não se prolongará por mais de 18 meses. Tem 18 meses lá? Tem, tem 18 meses, sim. Salvo comprovado a necessidade que atenda ao superior interesse devidamente fundamentado pela autoridade judiciária. Artigo, adivinha, 19, muito bem, parágrafo 2º. Gabarito, letra C, de casa. Perfeito? Questão 76, gabarito, letra C, de casa. Vamos para a próxima questão. Em relação ao uso e dependência de substâncias químicas, claro, drogas ilícitas, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimento congêneres assegurar as medidas de... Gente do céu, raramente nós vemos questão sobre esse artigo. E eu estou falando mundialmente pouco estudado. Artigo de número 53A. Artigo de número 53A. E lá tem... É dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de... Aí tem... Conscientização, tem... Prevenção, tem... E enfrentamento ao uso de dependências de drogas ilícitas, tem... Então, todas estão corretas, gabarito, letra E, 77, letra E, artigo 53A. Então, pode ser que na sua prova caia alguma coisa assim, tipo, você não estava esperando e aí aparece. Surpresa, por isso que você tem que estudar todo o ECA. Mais um de certo ou errado com relação ao direito à liberdade da criança e do adolescente. Está lá no artigo de número 16. Artigo de número 16, vamos lá. O direito à liberdade, compreende, aí tem zilhões de coisas. Participar da vida política na forma da lei. Está correto? Está. E isso daqui trata do inciso número 5. Inciso número 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Está certo? Está. Inciso número 5. Certo, certo. Brincar, praticar esportes e divertir-se. Está correto? Está correto também. Gabarito, então, letra D. Esse de brincar está lá no inciso número 4. Opa, coloquei no lugar errado. Inciso número 4. Maravilha? 78, então, gabarito, letra D de dado. Questão de número 79. Questão número 79. Mais uma vez, certo ou errado? Certo ou errado? E aí, eu vou direto, como tem muito texto, eu vou direto para as nossas erradas. Letra A está errada. Falso. Olha só. O que está escrito aqui? E aí, isso vai estar lá no artigo 13. A correção está no artigo 13. No parágrafo 2. Artigo 13, parágrafo 2. Um dia eu ainda aprendo a desenhar parágrafo. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o CREAS e os demais órgãos do sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, deverão conferir máxima prioridade ao atendimento de criança e adolescente, com suspeito a confirmação de violência de qualquer natureza, formulando um projeto terapêutico singular que inclui intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Então, quando você vai lá, direto para o ECA, lá no artigo 13, no parágrafo 2, você já percebe aqui o erro dessa assertiva. Qual que é o erro, minha gente, dessa assertiva? E olha que sacanagem, como é sutil isso daqui. Ou seja, para dar verdadeiro ódio da situação. Tá, faz sentido? Faz. Só que no texto, quando você consulta, você percebe o seguinte, essa garantia, esse direito daqui, é conferido à criança e adolescente, não, na primeira infância. Na primeira infância, conferir máxima prioridade de atendimento a crianças e adolescentes, não. Na verdade, no texto, nós vamos ter atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância. Olha que maldade da primeira infância. A letra tá ruim, mas tudo bem. Eu tô falando, primeira infância. Significa dizer que, provavelmente, nós vamos encontrar a assertiva que considere ela como sendo verdadeira, mas, na verdade, está errada. Certinho? Então, a 79, a primeira, a gente já sabe que tá errada. Falso, falso. Pronto, já estamos entre três. Nós sabemos que a segunda vai estar correta. A segunda tá lá. Ela deriva do 70A. A terceira, a terceira tá errada. A autoridade judiciária de posse do relatório poderá determinar o encaminhamento da gestante ou mãe, mesmo sem concordância. Cara, não tem esse negócio sem concordância, não. Tem que ter a concordância. Vai fazer essa... No caso, acho que trata da entrega da criança, né? É o 19A. O erro dessa letra C, então, vai estar lá no 19A. Ela precisa manifestar interesse. 19A. Tá errado. A quarta tá correta? Tá correta. A quinta tá correta? Também tá correta. Tá correta? Eu acho que tá correta. Verdadeiro? Verdadeiro. FVF. Vamos ver se a gente já encontra aqui. Pronto, gabarito letra D. Maravilha? Então, já disse pra vocês quais são os erros. A quarta e a quinta saíram daqui, ó. A quarta saiu do 70A e a quinta saiu do artigo 88, inciso número 5. 6. Perdão. Inciso número 6. 79, então, gabarito letra D. 80, quanto ao ECA, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A União apoiará a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora como política pública, os quais deverão dispor de equipe que organize o acolhimento temporário de crianças e de adolescentes em residência de famílias selecionadas, capacitadas e acompanhadas que não estejam no cadastro de adoção. Correto? Maravilha. Já é a nossa assertiva correta. E isso daqui vai sair diretamente lá do artigo 34, artigo de número 34, eu não lembro exatamente qual que é o parágrafo, não sei se é o primeiro ou o segundo, mas está lá no artigo 34. Vamos ver a letra B. Os detentores da guarda, questão 80, gabarito letra A. Os detentores da guarda possuem o prazo de 30 dias para propor a ação de adoção. Contado no dia seguinte a dado o término do estágio de convivência. O prazo é de 30 dias, não, é de 15 dias. 15 dias. Isso vocês vão encontrar no artigo 19, parágrafo 7. Artigo 19, parágrafo 7. Letra C. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica no período pré e pós-natal às gestantes e mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção. Aí tem. Está tudo certo até agora. Exceto às gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Gente, bem como as gestantes e mães que se encontram em situação de privação de liberdade. Artigo 8º, parágrafo 4º. Artigo 8º, parágrafo 4º. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos para adoção serão encaminhadas à justiça da infância e da juventude apenas se desejarem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Não tem essa história de apenas se desejarem, não. A criança vai ser entregue lá, tá? E aí elas vão ter essa orientação e tal, né? Apenas se desejarem. Tem a história da livre determinação que nós falamos em questões anteriores. Perfeito? Letra E. Serão cadastrados para adoção recém-nascidos e crianças acolhidas não procuradas por suas famílias no prazo de 30 dias. 30 dias. 30 dias. Perfeito até aqui? Maravilha. Ah, essa letra E, ela vai estar no artigo 19. Artigo 19A. Parágrafo... Eu não sei se eu coloquei de jeito certo parágrafo dessa vez ou não. Parágrafo décimo, tá certo? E essa letra D, enquanto isso eu procuro aqui rapidinho, porque eu não anotei nos nossos alfarrábios. As gestantes ou mães que manifestam interesse em entregar seus filhos, seus filhos para adoção, deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente, aqui antes ou logo após o nascimento, será encaminhada a justiça da infância e da juventude. Apenas se desejarem, não tem, vai ser sempre. Foi o erro que eu falei. Isso daqui vai estar no artigo 19A. Logo no capte do artigo 19A. Anotado? Maravilha, então. E aí a gente já pode passar agora, imediatamente, para a nossa próxima questão. Essa é a letra D. Vamos lá, próxima questão. Questão de número 81, só para a gente encerrar com chave de ouro esse vídeo. Questão número 81. A cerca da colocação em família substituta e da guarda, tutela ou adoção. É correto afirmar que? Vamos lá. Bem tranquila. Boa questão. A tutela obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança e adolescente, conferindo ao cidador o direito de opor-se a terceiros, inclusive os pais. Inclusive os pais. Está certo, exceto uma palavra. Então, está errado, professor. Aguarda. Aguarda. Vocês vão ficar com raiva, mas tem muita coisa aqui que fala da guarda e aí usa outro nome. Então, letra A, nós vamos encontrar isso daqui no capte do artigo 33. Capte é o cabeçalho, é a cabeça. Artigo 33. Letra B. Vamos ver. A adoção destina a ser regularizada após, de fato, podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente. Cara, não tem isso. A adoção, ela não tem essa história de ser liminar, não. Uma adoção liminar seria uma adoção provisória. Não existe isso no Brasil. É indefinitivo. Toda adoção é indefinitiva. Não tem essa história. Perfeito? Então, nós não estamos tratando da adoção. Nós estamos tratando aqui do quê? Da guarda, novamente. E isso vocês vão encontrar lá de novo, no artigo 33, no parágrafo 1º. Vamos lá. Letra C. A tutela confere a criança ou adolescente condição de dependente para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários. Mais uma vez, estamos falando da guarda. Está vendo como é fácil confundir? O concurseiro mais atento, ele não presta atenção nisso. Olha, tem consistência interna, marca. É a guarda. Artigo 33, parágrafo 3º. Letra D. A adoção atribui a condição de filho ou adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. Certo ou errado? Ah, aqui é a guarda. Não, dessa vez está correto. Gabarito, letra D, de dado. E vocês vão encontrar essa fundamentação no artigo de número... Ah, desculpe. 41. A adoção já começa. Essa parte daqui já está lá no artigo de número 41. Artigo... Ah, desculpe. Letra E. A guarda e a tutela poderão ser revogados a qualquer tempo mediante o ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. A guarda e a tutela... A gente está falando aqui, e isso está lá no artigo de número 35. Eu não sei se você percebeu a sutileza do erro. Artigo número 35, nós estamos falando apenas da guarda. A tutela, ela é mais fácil, é mais precária de ser destituída. Perfeito? A guarda poderá ser revogada. Faça as correções aí. A qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado ouvido o Ministério Público. Questão número 81, então, nós encerramos. Certinho, pessoal? Redondo? Mais uma aula, a gente termina. Faltam 19 questões. E, enfim, espero que vocês estejam tendo uma experiência tão boa e tão prazerosa quanto eu estou tendo aqui. Por quê? Primeiro, porque é bom estudar esse tipo de assunto. É um assunto fácil. Repetição, estudo por camadas. Você nunca vai aprender qualquer matéria, ainda mais uma matéria dessa, que é bastante extensa, de uma vez só. Tira isso da sua cabeça. Você vai aprender por camadas. Então, eu tenho noção aqui, daqui a pouco eu estudo de novo, de novo, de novo, de novo. Eu sempre aprendo. Eu trabalho com ECA desde 2011. Desde 2011. O meu concurso não estudei, não. Eu comecei a estudar o ECA de verdade pra dar aula pra concurso. E a cada vez que eu estudo, eu vejo... Ah, caramba! Não lembrava desse ponto. Olha que coisa interessante isso que foi alterado. Isso tem um efeito em cascata e tal coisa, tal coisa, tal coisa. É normal. É normal que isso aconteça. Guarda essa informação. Na hora da prova, você tem que saber. Então, você tem aquele estudo, aquele investimento todo, que às vezes, aquele conhecimento que você precisar, você adquire faltando um mês pra prova. Duas semanas. Faz parte. Não tem regra aqui. Não é um mito achar que você vai ter toda vez essa informação disponível. Deu uma semana depois da prova, meu amigo, parou de estudar, perdeu a informação. É normal que isso aconteça. O que você tem que garantir é que na hora da prova, você tem informação disponível. Ok? Grande abraço. Até as próximas aulas. Aliás, até a próxima aula. Só mais um vídeo. E... Aproveita e embala. Termina logo aí. Tchau, tchau.